Valeu Gilberto Carvalho, o grande militante social. Gilberto Carvalho, ex-ministro do presidente Lula, do governo Lula, está aqui mostrando que também não foge a luta. Essa é a sina do povo trabalhador brasileiro. Continuar lutando por mais direitos, por mais conquistas e não ao retrocesso. Não aceitaremos os golpistas avançarem. Esse é o recado das ruas do povo trabalhador. Esse é o recado das centrais sindicais. Esse é o recado dos partidos de esquerda. Esse é o recado dos movimentos sociais. Esse é o recado do povo trabalhador. Não aceitaremos o golpe. Não vai ter golpe, pois o povo entendeu que precisa ir para a rua para poder garantir os avanços que a presidenta Dilma teve. E por isso, companheirada, nós só mudaremos os rumos da economia quando o povo trabalhador fizer isso que todos já estão fazendo. Todo o povo trabalhador organizado está fazendo. Que é ir para a rua, lutar por mais democracia, por mais direitos e por avanço na política econômica. Por isso, companheirada, tenho certeza que em 2016 nós teremos um Brasil melhor. Sem cunha, o Brasil sem a cunha, o Brasil sem achacador, o Brasil com certeza com o povo trabalhador organizado, sabendo do seu papel e da sua importância. Porque dessa forma nós iremos garantir que o Brasil continue mudando e mudando principalmente em favor daqueles que mais precisam. Um grande abraço, companheirada, iremos lá nessa luta, nessa marcha, marcha do povo trabalhador, que diz não ao golpe e diz sim para os avanços sociais, que diz sim para que a gente possa continuar tendo emprego, para que diz sim para que a gente continue com a política de valorização do salário mínimo. Essa é a luta do povo trabalhador organizado no nosso país. Por isso, companheirada, não aceitaremos o golpe e é dessa forma que nós dialogamos com a elite fascista. Quando eles colocam meia dúzia de burgueses na Praça Portugal, nós colocamos 20 mil trabalhadores aqui na rua de Fortaleza.